Já amei uma mulher só por muito tempo, e várias em uma noite só. Já vivi uma vida no espaço de uma hora, e já tentei entender a existência na fração de um segundo. Já tive tanto, já tive nada, já tive chão e um lugar para dormir. Já dormi achando que não ia acordar, e já deitei não querendo isso. Já fui rei em outra era. Não sou santo, mas também não tenho entrada para o inferno. Aprendi que é alegrista nas coisas pequenas, em saber que um dia tudo se encaixa, e que a caixa não é o fim do dia. Reencontrarei muitos ainda, perderei outros tantos, inclusive a mim mesmo. Se é que já não o estou. Mas se não tiver tudo isso, qual o valor da caminhada? E aí Legenda Adriana Zanotto